E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Royale é mais um vídeo pra vocês, um vídeo muito rápido Porque acabou de aparecer uma novidade, cara, muito top Ontem, como muitos vídeos já mostraram, nós tivemos essa imagem aparecendo aí Divulgada pelo Clash Royale no Twitter, no Facebook, nas páginas oficiais, galera Foi isso aqui, ó Esse é o controle, que a gente não sabe do que que é, cara Tem um botão, um controlinho, tipo joystick E não dá pra entender muito bem o que que é De onde vem, pra que que serve, nada disso Mas não parou por aí, cara, porque a partir de agora tem uma outra novidade Sim, há quatro minutos atrás, eu acabei de ver e já vim gravar aqui pra vocês Há quatro minutos atrás já apareceu outra imagem Essa imagem aqui, eu tô no perfil oficial do Clash Royale no Twitter E apareceu essa imagem aqui com várias, várias, várias Tipo, é aquelas balas de canhão, parece balas de canhão Não sei se de canhão mesmo, ou se balas pra armas Não sei do que é, mas ele fala ali que é uma nova carta que tá chegando E aí você tem ali duas imagens, então Você tem essa imagem do controle, que a gente não sabe o que é Mas dá pra tentar pensar alguma coisa que seja guiada pelo controle Quando eu vejo o controle assim, eu já penso em algo que eu possa controlar A gente lembra de carrinhos de controle remoto No caso mais pra guerra, pra briga, pra embates Bombas controladas por joystick Ou carros realmente que atiram e a gente controla de longe Pra não precisar entrar ou invadir o lado adversário Então tem várias ideias aí E aí, com essas bolas aí, ou balas Pra poder preencher aí Essa arma que a gente ainda não viu ainda Porque a gente viu o controle E viu a bala Mas não viu o que, pra que que é Onde seriam implementadas esse controle E essa bala Será que é da mesma carta? Será que são de cartas diferentes? A gente ainda não sabe muito bem O que a gente sabe é que amanhã, amanhã, isso Amanhã, segunda-feira, temos um balanceamento no Clash Royale Vai mudar muita coisa Com mudanças aí, corredor caindo Também o cavaleiro caindo também O goblins caindo demais, cara de produção E normalmente, quando eles trazem um balanceamento Eles trazem a atualização juntos Então quem sabe, rapaziada Quem sabe, amanhã a gente pode ter uma novidade de uma nova carta Pode aparecer uma nova carta, quem sabe E aí eles tão dando detalhes aí E tão dando a brecha de que vai aparecer uma nova carta Só não sabemos se amanhã ou ainda mais pra frente Mas, uma coisa a gente sabe Tem um controle Um controle tá rolando E também, balas Como se fossem balas de canhão Ou balas de armas Não sabemos ainda Mas eles tão dando pistas Então, cara, o que eu diria pra vocês? Procurem! E se vocês acharem, manda pra mim no Twitter O meu Twitter é Arroba Bruno Clash Underline Põe Bruno Clash, você acha lá Manda pra mim a imagem Ou manda uma mensagem pra mim E aí eu vou dar uma olhada Se eu trouxer, eu trago e falo que foi vocês Que me mandaram pra poder saber o que tá acontecendo Mas, provavelmente eles devem estar colocando coisas perdidas Aí jogadas em locais diferentes Então, cara, vamos buscar De repente a gente acha alguma coisa diferente E aí eu trago aqui pra vocês E dou os créditos É claro, rapaziada Mas uma coisa certa Teremos nova carta Será que será amanhã? Só amanhã a gente vai saber Então, fica ligado A qualquer momento eu posso voltar Com mais um Novidades Royale Ou News Royale Pra vocês É, então é isso Um abraço Não esquece de se inscrever no canal Novidade é aqui Canal Bruno Clash Tamo junto Um abraço é nóis Fui 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 Fear the Thunder